Saudade, torrente de paixão, emoção diferente, que aniquila a vida da gente. Uma dor que não sente onde vem, deixa este meu coração vazio. Deixaste a saudade ao desprezares aquela amizade, que nasceu ao chamar de meu pé. Mais cinzas do meu sonho, ruiu então com fogo, sofrendo a decisão que me faz. Saudade, canção de amor, saudade. 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 Saudade.